Depois de 13 dias em Luanda, deixamos uma Angola dividida. A 24 de agosto, o país realizou as suas quintas eleições gerais. As mais disputadas na sua história recente. Na esperança da vida melhorar, como muito canta o cancioneiro popular, os angolanos foram às urnas, exigindo que as promessas eleitorais se cumprissem. O MPLA e a UNITA, mais uma vez, mediram forças. Se por um lado, partido no poder há 47 anos, insistia num discurso de que só o MPLA pode resolver os problemas do povo, por outro, a UNITA cantava a música da alternância. Neste período de 13 dias, pela capital angolana, a sentir a pulsação de um país novo, sedento por um futuro melhor, falamos com jovens, falamos com adultos, com figuras políticas. Gente que quer uma Angola que seja mais do que uma memória da guerra civil. Uma guerra que viu o seu fim em 2002, cujo Acordo de Paz foi assinado por representantes da UNITA e por José Eduardo Santos, por isso mesmo chamado Arquiteto da Paz. Ele que governou por 38 anos, morreu a 8 de julho de 2022 em Espanha. E foi exatamente neste período de eleições que os seus restos mortais foram entregues à Angola e o seu povo lhe prestou a última homenagem. Deixamos uma Angola dividida entre a tristeza de se despedir de um pai da nação, a alegria de ter voz para decidir os seus caminhos e a incerteza ainda assim mantida por uma eleição que ainda não está decidida. Mas como podemos testemunhar, este é um país determinado a mudar. Em Luanda, para a Voz da América, o Israel Campos e a Mayra de La Salete.